Olá amigos, sol maravilhoso, água tá chamando, aproveitamos hoje, acordamos cedo, fizemos uma caminhada e vamos preparar uma carne secazinha com empim para a gente almoçar e aproveitar e deixar preparado para mais tarde Marquinhos chegar da escola técnica, né, que está estudando, uma pizza sem fruta, enfim, vou fazer uma pizza para ele, queijo, presunto, quidadora, azeitona e vou fazer a paninha de carne seca, bem caprichada, ralar aquela rapadurinha por cima, ó, vai ficar ó, então vamos lá aos nossos ingredientes. É, hoje vai ter pizza, preparando já a massa aqui de empim, sem fruta, não tem maisena, só empim na mangueira, já cozinhando o empim, já misturando na mangueira, hum, olha só, já está montado aqui duas formas, já está sendo picada aqui, ó, a nossa carne seca, ó, ó, está sendo picada, a mina está de olho, ó, ó, está sendo picada aqui, a carne seca, ó, na manteiga, é, tiramos os cabinhos, ó, que é empim maravilhosa, hoje nosso almoço vai ser carne seca na empim e aproveitando para fazer a nossa pizza, é, ó, já estou fazendo o molho aqui de tomate, ó, ó, né, nosso molho aqui, ó, que maravilha, é, isso aqui vai ser para mais tarde, para o final do dia, pessoal, já coloquei aqui o almoço para dourar, vou jogar a carne seca, ó, que maravilha, vamos jogar a cebola, é, fazendo com a mão, gravando com a outra, ó, está bem, está bem picadinho, com a nossa carne seca, ó, refogado, com a ciência já está ralando o queijo, é, nós vamos de um homem que se entregou, hoje jáivemos quase um homem encaminhado de manhã seca, vamos fazer mais três agora, tá, e já passei o molho de tomate aqui ó nós dizemos ó maravilha vou mostrar para vocês a lã do queijo ó ó ó bom primeiro vou botar o queijo fazer a camada de queijo né daqui a pouco a gente montar a nossa pizza deixar na geladeira para mais tarde para o alho de gente assar Nossa pizza montada, ó, que maravilha, ó, botamos milho, ervilha, azeitona, capixão aqui, ó, queijo e presunto, ó, azeitona, isso foi uma maravilha de pizza, ó, mas vamos agora passar o ensufilmo, e mais tarde a gente vai assar, aí, ó, colocamos um filmito, né, mas falamos ensufilmo, mas dá no mesmo, aí, ó, a embalagem, ó, a geladeira, mais tarde só assar, agora vamos preparar o nosso almoço, ó, jogamos o tomate aqui, né, ó, a empinta sendo frita, é, jogamos milho aqui, ó, milho e azeitona, jogar um pouquinho também de milho e de milho, vamos jogar um pouquinho de azeitona agora, aí, ó, já jogamos a nossa azeitona, a nossa empinta fritando, é, fazer um, lá agora o almoço, que a janta já tá pronta, né, é só assar a pizza mais tarde, né, agora vamos jogar a nossa carne seca, aí, ó, colocamos a nossa carne seca aqui, ó, vamos refogar, ó, enquanto isso, vamos mexer aqui a nossa empinta frita, pra não queimar, mano, frito, né, aí, ó, só hoje, estamos merecendo reforço, nossas energias aí, ó, de carboidrato, né, aqui, lá da terra, maravilhoso, ó, carne seca da boa, ó, aqui tá em pedaço, aqui, ó, dá pra ficar fixa, fizemos ela bem, bem desfiadinha, né, vamos, aí, preparar, ó, estamos jogando aí o tomate, ó, e depois do tomate que nós jogamos, né, aí, vamos jogar na cebola, na cebola rosa, ó, tá em pedaço, tá em pedaço, tá em pedaço, só dar um susto na cebola, acabar de cortar o resto, enfim, arroz já tá pronto, nosso feijãozinho vermelho já tá pronto, e mandar pra dentro, aquela água, né, água tônica, bem seladinha, então, pessoal, aqui já tá bem trechendo, vamos tirar pra escorrer aqui, e mostrar o nosso prato, prato montado, aí, ó, hum, macaxeira, mandioca, nossa carne seca, ó, ó, nossa arrozzinho branco, hum, beijãozinho, ó, ó, que maravilha, hum, pessoal, já tiramos nossa pizza do forno, ó, agora à noite, vai ser a nossa janta, ó, já escureceu, mostrar pra vocês, ó, toda a ceda de iluminação, né, com a voz aqui do vizinho tá cantando, e vamos cortar a nossa pizza aqui, ó, maravilha, aí, pessoal, nossa pizza, ó, ficou bem macia, ó, hum, que delícia, ó, macinha, nós cortamos, ó, bem recheada, ó, e essa, foi a nossa pizza aí, né, sem glúten, e fizemos o almoço pensando no jantar, até a próxima, bye!